e fala gurizada tudo beleza tudo certinho com vocês espero que sim em hoje domingão um ótimo final de semana para vocês aí espero que todos estejam bem e eu tô aqui hoje para gravar um vídeo para vocês falando sobre o collection uma novidade muito provavelmente enquanto vocês assistem esse vídeo o carro já esteja na oficina realizando as melhorias e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês aqui do que a gente vai fazer no vectra finalmente o carro vai para a chapeação e pintura e eu vou explicar um pouquinho pra vocês nesse vídeo então me acompanha aí beleza bom gurizada olha só não sei se vocês perceberam mas eu tô tentando fazer os vídeos da forma onde que eu gravo não precisa editar nem nada se já público pra você está então se acontecer algum errinho aí é desconsiderem por favor gurizada é o seguinte ó é a gente sabe né que a gente a gente vive aqui no litoral não é fácil de manter carro no litoral e o collection aí já gravei um vídeo uma vez lá com miguel né na garagem vip um abraço aí meu amigo miguel fran e família mostrando os defeitos do carro o que que a maresia fez com o carro nos últimos quatro anos a gente nós estamos morando aqui há quatro anos e quatro meses vocês já devem ter assistido aí também o vídeo do omegão que eu mostrei lá na oficina qual a situação dele o carro nesse momento está recebendo os tratamentos necessários é para voltar a rodar sem por cento e mais lindo do que nunca né novamente obrigado meu amigo miguel aí pelo trabalho feito no carro agora a gente está salvando ele e a forma a mecânica dele por baixo a gente viu que aconteceu então assim gurizada ó vocês lembram monza quando estava aqui monza sofreu bastante com a maresia o vectra não foi diferente só que o vectra sofreu de forma uniforme tá o que que é uniforme lataria rodas suspensão esse tipo de coisa sofreu bastante aí e querendo ou não desgaste uso é severo durante muitos anos e agora o carro tá beirando 280 mil quilômetros tá chegamos de viagem em ontem ontem é fizemos mais 500 quilômetros aí fazer tempo que não caia na estrada com ele eu tô de férias aproveitando para cuidar da saúde mas tivemos que se nos deslocar até o rio grande do sul e não foi fácil viajar essa quilometragem mas enfim né ainda com a infecção da coluna e tudo mais então assim gurizada chegou a hora de nós levarmos o vectra para ser tratado tá é do que se trata primeiramente vou explicar para vocês o seguinte eu acho que é o correto na minha visão tá é o carro não vou levar no miguel tá não é nada não pensa em bobagem abrigou alguma coisa do tipo capaz não é isso tá surgiu uma oportunidade aqui em balneário gaivota de montar uma parceria e eu vou encarar essa parceria entender os resultados aí tudo mais tá de antemão eu não espero um trabalho da qualidade do que o miguel faz não espero tá tenho boas expectativas aí mas estou ciente que não vai chegar na qualidade do trabalho do miguel tá então vamos lá o que que vai ser feito o carro vai ser totalmente pintado tá por completo ea gente vai tirar alguns pontos aí de ferrugem pontos de desgaste do carro vamos monitorar e se vai dar tudo certo eu espero que dê tudo certo mas não com aquela nota desta e o objetivo do vídeo hoje é mostrar para vocês tudo aquilo que sofreu tudo aquilo que a gente vai fazer no carro então assim ó vai ficar um pouco fora de ordem vou fazer alguns comentários aí espero que vocês entendam tá vamos lá gurizada vamos dar uma olhadinha aqui vocês sabem que eu reformei as rodas ano passado né deu garantia das rodas levei de volta as rodas estão brilhando porém ao ponen essa roda dianteira aqui tá aparecendo um desgaste muito interessante no miolo dela isso não é o problema tá vamos recapitular aqui para vocês vamos começar pelo princípio esse capô foi pintado lá na panatos em 2016 quando eu tive todo aquele problema lá com acidente com a Kombi que estragou o lado de lá do carro tem vídeo no canal tem uma série vou deixar aqui o link da playlist dessa época para vocês acompanharem também esse capô foi pintado foi feito todo um trabalho nele e completamente pintado porém ali por 2018 começou a subir né a panatos hoje não existe mais tá teve uma menina que comentou aí no vídeo no canal que o carro foi muito bem tratado na época e tudo mais o dono faleceu logo depois durante a pandemia e tudo mais né então levantou e com o tempo veio piorando essa é como assim essa ferida no carro né então claro obviamente um carro de estrada tem várias batidinhas de pedra esse tipo de coisa é um carro de uso final de contas tá aí com seus 280 mil quilômetros então capô vai ser pintado é para lama a lateral do carro em si como vocês podem ver poucos são as batidas de pedra tá poucos na realidade o carro sofre mais com pequenos arranhões de uso isso é inevitável algumas rusgas do tempo que começam a surgir como vocês podem ver fica enferrujado por causa que o tratamento aqui na praia isso é inevitável parece um ácido para choque é ele não tem nada além de ranhuras tá porém uma vez manobrando aqui que começou vocês vejam aí é qualidade de pintura uma vez começou o que eu fiz o que eu fiz uma manobra errada na casa de uma cunhada minha peguei o para choque e dobrou para choque aqui quebrou a tinta eu nunca fiz e agora vai ser resolvido tá vai ser colocado no lugar vocês podem ver aqui ó e olha só os pontos onde que pega pedra e não tem tratamento ou não foi devidamente tratado porque vocês lembram esse paralama foi colocado novo e a pintura veio morrendo no decorrer dos anos ó esse paralama aqui é o novo original gm teve uma saga eles botaram um paralama paralelo eu fui lá fiz a auditoria botaram para ler um paralama gm enfim então para choque vai ser totalmente refeito repintado tá tirar os defeitos que tem que ser tirados a grade aonde que aqui a cor é cinza macau ela vai ser toda pintada novamente tá mais uma vez agradecimento é meu amigo miguel que fez uma cirurgia na grade fez uma cirurgia no carro do no ex-carro que era do edir né enfim vamos fazer o para choque por completo tem uma história bastante interessante desse desse para choque para quem não lembra esse para choque foi a última unidade nova que tinha né na gm tá foi eu não me ensino não me engano no paraná eu consegui o contato e a seguradora trouxe esse para choque aí foi um dilema já já vou falando dos faróis para vocês tá nesses faróis aqui você sabe eles são originais valeu tá então eles estão não adianta o acrílico sofre muito com o tempo tá e ó cada vez mais então eu vou tirar esses faróis aqui vou colocar eu vou guardar eles vou fazer um polimento vou guardar eles bem guardadinhos não não adianta o acrílico faz isso acaba no decorrer do tempo então vou tirar eles guardar depois dá um tratamento a gente vai colocar aqueles faróis que eu comprei do custódio da vectra house tá aonde que eles têm uma proteção da vônia que vou deixar um vídeo para vocês verem aí para relembrar eles estão aqui cobertos né estão bem protegidos aqui então a gente vai levar esses faróis para serem colocados vamos colocar as lanternas originais gm essa daqui tem um circuito completo a outra que tá aqui dentro da caixa não me recordo se ela tem um circuito completo mas a gente vai colocar já aproveitando falar sobre esse assunto aí vamos ver aqui ó essas lanternas elas são originais gm estão muito sujas por dentro essa daqui original também gm prazer frisinho só que aqui ó lembra que eu já fiz um vídeo o primeiro pedreiro aqui em casa ele fez o favor de deixar ela assim mas não perde valor né então ela vai ser guardada vamos fazer um tratamento nela polir e guardar então a gente vem de lá para cá frente trás lanternas e tudo mais provavelmente a gente vai perder o collection aqui eu vou fazer uma vou tentar fazer um gabarito dele porque aqui foi gabaritado na época e tá na medida está na posição correta vou montar um gabarito aí quem sabe eu gravo um vídeo mostrando aqui as presílias estão soltas essas duas aqui é de lei aqui desses desses vectras tá infelizmente mas agora elas vão voltar para o lugar vou comprar esses dois pisquinhas aqui botar mas eu vou eu mesmo fazer quando o carro chegar de volta e vai ser pintado de ponta a ponta né todas as laterais do carro serão pintadas a que é mais não tirar as calhas de chuva mas eu adianto para vocês elas vão voltar depois que eu já tenho um par guardado aqui onde que imita carbono que é exclusivo do collection vocês podem ver com o passar do tempo já são quase 20 anos 19 anos né elas estão desgastadas eu encontrei uma muito parecida no mercado livre vou comprar e durante enquanto o carro tiver na oficina eu vou substituir elas vou pedir para ele aplicar lá depois quando tiver em processo de finalização ele tem uma pessoa que trabalha com envelopamento vou entregar o material e vou vamos colocar vai ser feito um realinhamento tá a gente pode ver aqui ó isso aqui com o tempo vocês podem ver olha desculpa a sujeira do carro né com o tempo o que que aconteceu né vai batendo 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 desregula seja pino seja o que for né então a porta vai sofrer um realinhamento isso aqui não é isso aqui é sujeira tá muito sujo esse risco aqui que foi feito muitos anos vai ser feito também vai ficar novo zero bala assim espero o teto do carro que está queimado desde quando a gente morava lá em esteio todo repintado né agora a grande questão é o seguinte é não sei se a gente vai tirar o para-brisa para ver por baixo porque olha só a gente sabe que isso daqui é um câncer aqui nesse modelo muito provavelmente para brisa vai sair para a gente já ver como é que tá a situação vocês podem ver que ele tá com uma fita aqui segurando essa guarnição que eu ainda não encontrei tá então aqui foi colocado uma cola ela é dividida em duas partes né então foi colocado uma cola de para bom enfim é travou o telefone aqui foi colocado essa fita para segurar né foi colocado uma cola de para-brisa aqui para colar essa guarnição vamos ver se eu encontro até lá alguém me deu sugestão dizendo que tinha na choppia mas eu não encontrei mercado livre não encontrei de forma alguma o próprio custódio não encontrou então a gente vai tirar o para-brisa também para ver se tem alguma situação que a gente tem que resolver como vocês podem ver aqui em cima né isso aqui se dá até mesmo o isolamento da época e agora com na praia aqui veio a furta outra coisa que será resolvida principalmente nessa porta aqui já gravei um vídeo eu acho que eu gravei para a área de membros eu não me recordo tá mesmo situação começou a acontecer aqui ó que nem no monza lembra olha a situação então começou aí nos últimos meses então agora vão ser resolvidos vão ser engraxado vamos desmontar ela aqui passar a graxa por dentro fazer o trabalho que tem que ser feito para proteger da corrosão né aquela velha história né gurizada eu espero que dê tudo certo quanto a isso essa porta aqui é bem menos a que mais sofre aquela ali tá esse esse para-choque aqui houve um deslocamento de guia porque vocês vão entender quando eu coloquei a suspensão traseira na hora de desmontar tirar um parafuso quebrou o parafuso de plástico que tem aqui tá então ele fica deslocado não é legal como vocês podem ver então para-choque para-choque vai ser pintado também na época a panatos pintou esse para-choque aqui ó com o tempo subiu a bolha veja aquela velha história né material que é utilizado é de baixa qualidade enfim aqui já aproveitando que a gente tá na traseira aqui os emblemas serão trocados só para vocês terem uma ideia tá aquela coisa que a gente fala isso aqui só isso aqui são peças compradas originais na GM brosalto de canoas que agora não existe mais ó esse aqui sobreviveu o 2.0 esse aqui foi olha parece que sofreu uma corrosão o vectra em si comprado na brosalto tá então muito provavelmente dessa vez eu vou colocar um paralelo de qualidade boa vou fazer aqui também o gabarito vou montar o gabarito tirar certinho a tampa traseira tem que ser pintada porque a panatos pintou na época trabalhou a tinta ficou muito ruim né e aqui vou mostrar para vocês algo bastante interessante que acontece é de lei mas devido a praia bom vocês estão vendo que a borracha tá aqui por um motivo né essa borracha que eu troquei nova nunca deu certo essa borracha uma borracha original GM tá toda essa traseira do carro vai ser feito embaixo do estepe ali pega muita umidade também vai ser feito deixa eu ver se eu consigo obviamente olha só como é que ficou aqui embaixo tá então tudo isso vai ser feito umidade tudo mais tudo vai ser retirado e vejam o que aconteceu na praia tá olha aqui gurizada é implacável o tempo é implacável a maresia implacável tá então tem que ter tem que ser feito tem que ser feito um tratamento tudo é tem que ser feito então para brisa aqui atrás já vai ser tirado também assim como da frente borracha de porta vai ser colocada aí vai dar tudo certo tem certeza disso aproveitar vamos trocar as luzes de placa que eu já comprei não sei se o suporte de placa aqui também é cinza macau não sei se a gente vai pintar eles vai ser preciso pintar eles então toda fraseira vai ser feita as maçanetas a gente vai pintar também elas são cinza macau aí tem que ser invernizadas né esse lado do carro tá assim vamos dar uma olhadinha aqui desse outro lado mesmo esquema né vai vir pintando tudo o carro ele é liso de forma geral não é batido né então até o trabalho de tirar as pequenas mostras olho de gato essas coisas como vocês chamam na região de vocês a gente vai fazer lateral tudo 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 olha só aqui que tá quebrado já há três anos que eu já tenho o kit vamos tirar fora e colocar uma alva assim eu vou colocar de volta é isso gurizada ó ponto de ferrugem aonde que começa a arranhar e não tem tratamento aqui na praia bom gurizada é o seguinte ó o carro nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo ele já deve estar em fase de desmontagem não é uma questão de prazo tá tem um prazo ó o porta-mala vai ser alinhado também vocês viram que eu dei uma batida nunca foi assim mas com o tempo essa borracha que eu troquei como ela nunca ficou alinhada nunca deu certo de tanto bater ele ele desregula pode ver aqui ó tá aí é um saco isso tô de saco cheio já quanto a isso tá enfim o carro vai ser desmontado tem um prazo aí para ser entregue 20 dias mais ou menos mas eu não levo em consideração isso sei como é que funciona esse tipo de trabalho é eu aguardo é vamos ver se vai dar certo essa parceria aí tá então eu vou no lugar vou filmar alguns processos do carro para para mostrar para vocês tá faróis de neblina vão ser trocados também marca orgs faróis da marca orgs das lanternas traseiras originais gm vou filmar um trecho para vocês enquanto eu puder já conversei com um rapaz lá o qual a gente tá vamos ver se a gente consegue montar essa parceria aqui na região tá é ele já fez uma análise da maréia também mas daí a maréia vai ficar para um outro momento então muito provável que nesse momento o carro já esteja em fase de desmontagem para preparação aí alinhar tudo que preciso tá acredito eu o prazo foi dado de 20 dias mas eu acredito aí que em 30 dias o carro que eu deva voltar tá então é um carro que eu uso sempre né mas como eu tô de férias agora tem aí mais uma semana e pouco de férias eu vou vou ficar sem o carro esse tempo tô com a maréia vou fazer o que tem que ser feito com a maréia né e esperar que dê tudo certo tá vou filmar alguma coisa para vocês lá provavelmente na área de membros eu vou postar mais conteúdo tá na área de membros já são aí 150 vídeos que eu tenho publicado para o pessoal lá o grupo é sensacional tá se tiver interesse de participar clica aí embaixo no link seja membro dá uma olhadinha como é que funciona e é isso gurizada vai voltar aqui tá zerado o collection tá ele tá agora com 279 mil e 700 km algo do tipo assim tá então é um carro aí que eu tenho boas expectativas quanto a pintura tá não vai ser no padrão do miguel né tenho certeza que não vai ser atingido esse esse patamar né mas vamos ver se essa parceria vai dar certo aqui criamos coragem e vamos levar o carro para pintar lá já ficou dito também que se aparecer alguma coisa algo que eu não tenha gostado o carro vai ter total garantia né aquela velha história tô me preparando psicologicamente não adianta tudo que inclui é pintar montar desmontar esse tipo de carro assim a gente tem que preparar o psicológico né não adianta mas vai ficar zerado principalmente essa parte dos faróis aqui com os faróis novos né e depois guardar esses faróis aqui o carro vai voltar a brilhar feito gurizada então era isso aguardem cenas dos próximos capítulos se gosta desse conteúdo deixa o ok comenta bastante se não é inscrito no canal por favor se inscreva feito gurizada um grande abraço fiquem todos com deus